É isso aí galera, agora é trilha, trilha de moto. Acho que tá todo mundo de Sanchez, né? Tinha a opção de escolher Mista e alguns outros veículos, mas todo mundo optou por Sanchez. E vamos lá, vamos tentar levar essa aqui também. Foi dada a largada. Já saí na frente aqui com o nitro nervoso. Galera atrás aqui seca. Ih, caramba! Ah, não! Não acredito. Tô em último. Agora tem o quinto. Galera caiu ali também. Ó, tomar cuidado nessas trilhas aqui, bicho. Tem umas árvores aqui que são perigosas. Ih, caramba! Um cara saiu, foi lá e foi embora. É, se não freia na curva, mano, já era, né? Tá em quarto. Os primeiros tão tudo aqui. Não tão muito longe não. Vamos chegar na pista ali agora. Será que tem trânsito, bicho? Tem, né? Beleza, sem trânsito. Melhor assim, hein? Fazer trilha de moto com trânsito é chato pra caramba. Beleza? Dá pra falar que este é o terceiro lugar aqui. Vambora, 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 vambora. Aqui vai formar uma curvinha fechada. Quase que eu paro na parede ali. Tô em segundo, hein? Segundão. O primeiro já foi embora, bicho. Caraca! É bom, hein? Agora vai pra praia. Ah, não, 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 não. Isso, isso. Quase que eu quebro na água ali. E a galera tá na minha cola aqui, bicho. Vambora, empinando-se aí. Caraca, se eu der um mole aqui já era. Passa uns três. Ó, um já foi. Ah, velho. Como que o cara conseguiu ir mais rápido do que eu, bicho? Ó, o último aí, ó. Pelo menos cheguei em terceiro, tá valendo. Foi uma corrida bacana. Rápida, mas bacana. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V no online. A gente acabou de ver que tem umas muambas ali pra pegar. Como eu não tô no grupo do... Do magnata, eu sou inimigo deles. Então eu tenho que pegar essas paradas pra que eles não peguem. Vamos lá, hein? Tá chovendo pra caramba aqui. Vai ser complicado de dirigir o carro nessa chuva. Ó, tem uns por aqui, ó. Será que tá por aqui mesmo, velho? Às vezes tá longe pra caramba. E fica piscando, né? Eu não sei se os caras já pegaram, se não pegaram. Vamos lá, tem que pegar. Tentar pegar antes deles. Eu tô indo pra uma que eu acho que quase todos eles foram. Eita! Caramba, essas muambas tão longe, hein, lixo. Eu tô indo e o mapa continua. Um já pegou ali, ó. Eu tenho que olhar pro mapa e pros caras ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos lá. Ih, caramba! Aí! Será que eles já pegaram todos? Ó, tem um ali que eu acho que eles não pegaram ainda, hein. Mas também não dá pra saber onde é que tá? Eu acho que eles já pegaram, hein. O cara tá indo de encontro a uma. Ai! Ah, justo a que eu queria, o cara pegou lá, velho. Bora, Zantor, bora. Não me deixa na mão, não. Bicho, eu vou rampar o cara que vier na minha frente aqui. Opa, pegou, hein. O carinha pegou ali, ó. Eu acho que ele vai ter que sair por aqui. Caramba, tem um monte deles aqui, hein. Ué, o cara tá aqui, mas... Cadê a parada? Ah, a parada tá lá na frente. E eles já chamaram a polícia, hein. Será que eu dou conta de pegar esse cara, velho? Ó, ele já saiu, já. O negócio é lembrar... Onde é que é a saída? Ah, não tem como sair por aqui. Não, não tem como sair por aqui. Ah, que legal, eu fiquei preso. Onde é que é a saída dessa parada, velho? Ah, me deixaram preso aqui, bicho. Que sacanagem. Ah, tem uma saída ali no meio, ó. Se bem que eu não tenho como entrar pelo meio, né. Não, nem consigo arrebentar a parada. Eu tenho que sair daqui, bicho. Eu acho que eu tô preso aqui. E os caras tão ali entregando tudo. Enquanto eu tô dando mole. Vamos ver, vamos tentar ir atrás de outro, né. São quatro. Eu acho que eles já pegaram, né. Porque pra mim, no minimapa, vai ficar sempre a caixinha vermelha. Ó, ele desapareceu. Eu tinha uma por aqui que já desapareceu. Tem uma lá de cima, cara. Eu vou naquela lá de cima. É a única que tá piscando. Será que eu chego lá a tempo ou será que eles já pegaram? Ai, caramba. É, o cara já pegou. E quem pegou foi o magnato, hein. Se eu conseguir destruir o cara, vai ficar bom pra mim. Ele tá indo por ali, ó. Ele tá fugindo de mim. Tá tentando me evitar. É, amigo. Mas não vai conseguir. Aí, velho. Conseguiu. E o cara foi por cima, velho. Bugou. Eu tinha visto ele descendo pra cá. Ó, agora ele já apareceu ali do lado. Pô, os NPCs tão jogando no lado do cara, velho. Pô, tá de brincadeira. Ó lá, o cara tá ali na frente. Ih, mas já mandou outro pra vir proteger. Ah, cara, velho. Bati o recorde de batida de trânsito aqui. Ó, ele vai conseguir entregar, velho. Caramba. Não pegou. Não atira em mim, não. O cara atira em você também. Uai, velho. O cara não morreu. É, ele não morreu, mas agora a polícia tá vindo atrás de mim. Ele vai fugir pras montanhas. A cara tá pensando que... Pelo menos um deles eu matei. Opa, caramba. Quase que eu pego o ônibus. O ônibus não, também. Caraca. Fuga espetacular, hein. Rapaz, eu não sei nem onde é que eu tô. Ah, eu quero saber, tem uma escada ali. Pra lá que eu vou. Ah, não. Isso, agora sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Delícia, mesmo que ela chegue aqui, ela não vai me ver aqui em cima. Ou vai, né, sei lá, também. Agora eu tô bem alto, acho que não vai dar pra eles me pegarem aqui, não. Ô, animal. Acho que eu tava querendo pular de um lado pro outro. Caramba, velho, eu não tenho... Ah, a polícia já foi embora. Tá, agora só pra tirar essa dúvida, será que eu consigo pular de um lado pro outro? Acho que não, hein. Ah, quando eu aperto pra pular, ele desce. O que bacana, hein. Eu nunca tinha visto esse local aqui. Passeando em Los Santos, hein. Olha só. Isso aqui deve ser bom pra fazer mata-mata. Ó, mais um local ali que eu acho que eu não vou conseguir pular. Ai, não falei. Será que não tem uma escada pra ir pra lá, não? Ou eu vou ficar só passeando aqui mesmo. Ó, tenta não sair por aqui. Eu tento tomar uma matreda com os caras ali, ó. Tem essa parte vermelha aqui, mas eu não vou fazer esse não. E os caras tão atrás de mim pra me pegar, ó. Ficou com água porque eu te matei, né, malandro? Mas não fique, não. Caraca, eu ganhei um tiro, velho. O cara me matou. O cara me matou com um tiro só, velho. Meu lado, até que não tava ruim, não, hein. Ó, os caras tão vindo de novo, bicho. Me deixa. Agora vem. Vem. Não adianta você dar cabalhota, amigo. Caraca, a bala do cara faz curva. Matei um. Cadê? Cadê vocês? Vocês estão ali, né? Vocês estão achando mesmo que eu desisti? Aqui é brasileiro, rapaz. Não desisto nunca. Vocês estão achando que eu tô aqui no canto? Mas eu tô aí aqui em cima. Ai, velho. Descarreguei nenhum ali, mas não morreu. Caraca. Ó, os caras tão ali, ó. Os caras gostaram do X1, hein. Samara. Não quero que venha abrir mão de me matar mais. Vem cá, malandro, vem. Eu sei que você quer vir aqui, eu sei. Toma, morreu. Ih, caramba, tem polícia pra cacete aqui, velho. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Pelo menos é a polícia que vai me matar, mas são eles, né? Pô, bem que podia chegar no meu carro rapidão, né? Ó. Tô quase chegando no meu carro, hein. Porque eu sei que ali no carro dá pra subir na escada e fugir da polícia. Bom, galera, eu vou finalizando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Se você tá curtindo a nossa série de GTA 5 no online, se inscreve aí no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo, galera. Valeu!